Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo de uma tag que eu já vi lá em alguns canais aqui do YouTube e eu vi, eu achei ela muito engraçada, porque eu tenho que responder, porque são perguntas assim mais pessoais só que divertidas, sabe? Então descontraem um pouco, achei muito interessante, espero que vocês gostem o nome da tag é 15 fatos... não, nois... Coisas estranhas que vocês não sabem sobre mim espero que vocês gostem e vamos lá? Hoje em dia eu não tenho um apelido assim de família, aquela coisa de nenenzinho, de criança, eu não tenho mais mas eu lembro que quando eu era pequena, assim, quando eu tinha uns 7, 8 anos assim, os meus tios, por parte de pai, eles sempre me chamavam de pituxa pituxa, assim, era um nome, assim, carinhoso que eles me chamavam, né? e assim, mais por parte da minha mãe, me chamava de lelê, lelê... Ai, gente, o hábito que eu tenho, assim, que é estranho, é estranho porque, assim, o normal é a pessoa estralarem somente os dedos das mãos eu, Letícia Maceno, eu tenho a mania de estralar, um hábito muito estranho de estralar tudo, praticamente todos os ossos do corpo eu estralo os dedos, eu estralo o punho, aqui assim eu estralo meus ombros, nossa, quando eu tô com o meu ombro tenso, assim, sabe? eu vou e aperto, assim, aí ele estrala, que agora não saiu porque eu já estralei bastante, agora há pouco eu estralo, às vezes, no meu pescoço eu estralo os meus joelhos, quando eu tô deitada, assim, eu fico toda me mexendo pra me estralar assim, é um negócio muito engraçado, meu marido quer morrer com isso porque ele fala que eu, meu corpo, sabe? parece que os ossos vão quebrar, irmão, ele acha muito estranho ai, gente, eu tenho, assim, um medo, um pavor de bicho que voa, sabe? eu acho lindo a borboleta, eu acho muito lindo mesmo mas eu não gosto que elas fiquem voando perto de mim eu gosto de vê-las bem longe, sabe? mas quando chegar perto de mim, eu tenho pavor eu tenho pavor de aquele bicho, sabe? que ele é bem compridinho eu esqueci o nome agora sabe? esses besouros, sabe? da abelha eu tenho pavor, gente eu tenho pavor, é uma fobia, assim que eu morro de medo de enroscar no meu cabelo gente, é uma música que ultimamente eu tô cantando mais que ela tá indo nas paradas de sucesso todas as rádios por causa do filme, do crepúsculo então essa música eu canto em voz alta eu amo essa música eu tenho muitas outras que eu gosto de cantar em voz alta porque eu gosto de cantar junto com a música, assim, não importa onde eu esteja eu gosto de cantar mas essa que eu tô cantando mais que eu sempre coloco ela pra tocar no meu celular ou em casa olha, eu sinto muita raiva me irrita muito quando eu tô, assim, num lugar e eu percebo que tem uma pessoa medindo outra ou me medindo mesmo assim, sabe? aquela pessoa que olha, assim e que fica te medindo os pés à cabeça vendo o que você tá sabe? só com aquele olhar, assim, meio estranho, né? não é apenas olhando, admirando mas quando você percebe que a pessoa, sabe? tá olhando, assim, meio com um ar de inveja alguma coisa assim a pessoa fica olhando o seu sapato e fica olhando a sua roupa parecendo que tá procurando algum defeito em você e também quando a pessoa tá conversando uma pessoa tá conversando comigo e essa pessoa fica, assim, ó me olhando dentro do meu olho minha sobrancelha meu cabelo vendo meu brinco fica olhando e me medindo a pessoa não olha no meu olho a pessoa fica me medindo quando tá conversando comigo e eu odeio isso me irrita muito eu fico mexendo a perna eu não mexo a perna eu não posso me mexer não posso me estralar aí que eu me estralo mais ainda eu fico tensa aí eu fico me estralando eu fico me mexendo eu fico, sabe? batendo o pé batendo a perna porque parece que o tempo vai passar mais rápido alguma coisa assim bom, não sei só sei que eu fico me mexendo muito muito engraçado eu durmo do lado esquerdo que assim a cama ela é encostada na parede perto da parede então meu marido fica perto da parede eu fico do lado da cama que tem um espaço pra gente sair então eu fico do lado esquerdo mas não é nada assim porque eu acostumei a dormir desse lado então eu durmo do lado esquerdo bom, eu tive vários bichinhos de pelúcia quando era criança sempre gostei até hoje eu gosto mas eu não lembro exatamente o nome eu lembro que assim teve dois bichinhos de pelúcia que marcou muito a minha infância que eu brincava muito e os dois assim que eu lembro mais era o bichinho o Simba que é o filhinho do Rei Leão daquele filme Rei Leão o Simba e o bichinho de pelúcia e eu não lembro se eu dei nome pra ele mas o nome dele era Simba eu acho que eu deixei o nome dele de Simba mesmo e o Bidu que é o da Turma da Mônica aquele cachorrinho azulzinho então eu acho que o nome deles ficaram como o Simba e o Bidu então eram uns ursinhos assim pequenininhos eu não tenho mais ele eu acho que eu dei acho que eu dei eles quando eu tava limpando as minhas coisas lá na casa da minha mãe daí eu acho que eu não lembro o nome deles então era o Simba e o Bidu os bichinhos assim que eu mais lembro assim até hoje e que marcou um pouco assim mas eu não lembro se exatamente esses nomes eu tinha um outro nome gente eu nunca fui no Starbucks eu nunca fui no Starbucks eu sei que lá vende várias bebidas diferentes chá gelado, chá quente, café expresso um monte de coisa eu nunca fui no Starbucks mas se eu fosse lá eu acho que eu pediria um expresso alguma coisa assim chá, eu não curto muito chá essas coisas de chá quente, chá gelado eu não curto muito eu pediria um café expresso assim, bem gostoso bem quentinho, bem cremoso eu nunca fui no Starbucks, gente eu não sou um monte de bebida assim de tomar muito café de tomar muito chá essas bebidas diferentes meu marido também não curte então a gente nunca foi no Starbucks olha, gente tem duas rendas aí de beleza que eu prezo muito pras minhas clientes aqui nos vídeos eu falo que é sempre bom tá fazendo que vai te ajudar a ficar com a pele mais bonita e tal, tal, tal esfoliação corporal é uma coisa assim que o certo é você fazer pelo menos aí umas duas vezes por semana se você não conseguir uma já tá bom e é uma coisa assim não sei, gente não dá uma preguiça, sabe porque assim no rosto é muito mais fácil a gente fazer esfoliação porque é uma área pequena eu faço direitinho agora esfoliação corporal eu não faço toda semana faço a cada 15 dias sabe vou adiando e passar protetor solar no corpo durante o meu dia a dia claro que no inverno a gente usa muita blusa a gente anda com muita roupa realmente não é necessário né a gente fica muito coberta mas no verão que a gente sai com blusinha de alcinha blusinhas mais decotadas sainha, shortinha a gente tem que usar o protetor solar porque a gente vai ficar mais exposta ao sol, as luzes, a tudo né então o correto é a gente usar o protetor solar no rosto e no corpo e eu só uso o mesmo assim protetor no corpo quando eu vou na praia quando eu vou ficar muito tempo exposta ao sol mas no dia a dia assim eu não uso no inverno eu não uso mesmo mas no calor no verão eu tenho que usar e eu acabo esquecendo aí eu fico não tem lado certo gente eu fico lá fico tomando banho fico de um lado fico do outro sabe quando eu não lavo o cabelo eu faço um coque no meu cabelo então eu fico assim girando pra frente e tal pro né a água não cai na cabeça mas eu fico rodando eu não fico num lugar parada ai gente eu acho que é mais assim quando eu era pequena eu fazia aqueles espacates eu descia assim ponte eu fazia várias coisas assim com o meu corpo legais assim eu já fiz eu fiz muita dança então eu só que não é uma mobilidade estranha é uma mobilidade mesmo de flexibilidade de quem dança bastante de quem tem um alongamento mas eu acho que hoje em dia minha mobilidade mais estranha mesmo é conseguir estralar várias partes assim do meu corpo assim que eu achava que não estralava estrala sabe então eu acho que é a mobilidade mais estranha hoje em dia que eu tenho com o meu corpo é isso gente eu não sou muito de de comer em fast food esses lanches muito gordurosos eu não curto muito quando eu era bem mais jovem eu ia toda semana e hoje em dia eu vou assim é muito raro muito raro mesmo de eu ir e quando eu vou assim eu vou a cada 2, 3 meses que me dá aquela louca assim de de comer um lanche sempre quando eu vou eu só vou no mcdonald's eu não vou em burking eu não vou sabe nessas lojas assim eu não na verdade eu nunca experimentei mas eu não tenho vontade nem de experimentar então eu acho que o único lanche pra mim assim que na minha opinião que vale a pena se for pra eu comer uma besteira é no mcdonald's eu acho incrível os lanches o cheiro é muito gostoso e eu sempre peço o número 2 quando eu tô gostando de uma pessoa que soube me contar uma coisa eu falo sério? ai eu não acredito tipo assim sabe mas acho que a maioria assim da palavra que eu falo assim de exclamação é sério? não acredito bom como agora a gente está nesse clima de muito frio eu uso muita roupa eu uso calça eu uso meios eu uso umas duas blusas que eu sou muito frienta e vai umas três cobertas em cima de mim mas eu odeio época de frio porque eu odeio dormir cheia de roupa sabe pra me mexer gente é muito ruim é muito ruim eu não gosto sabe eu gosto quando está aquele tempinho gostoso que não está nem muito frio e nem muito calor eu gosto de dormir com shortinho eu gosto de dormir com blusinha adoro me sabe me arrumar pra dormir também porque a gente também tem que se arrumar pra dormir porque com o maridão então a gente sempre tem que estar se sentindo bonita até mesmo pra dormir não dormir de qualquer jeito com camiseta camiseta qualquer camiseta é muito difícil eu pegar uma camiseta do meu marido eu mesmo não tenho camiseta eu pego a camiseta nada contra a gente quem faz isso mas eu não gosto eu gosto de me sentir bonitinha pra dormir sabe com uma blusinha um baby doll que fala então uma blusinha assim pra dormir com aquele paninho mais tipo cetim sabe e aqueles shortinhos sabe quando está um tempinho assim mais friozinha eu gosto de pôr uma leg assim mais apertadinha mais confortável com uma blusinha assim de dormir então eu gosto de me sentir confortável mas ao mesmo tempo sensual se é que vocês me entendem então gente então é isso só foram só 15 perguntinhas a tag foi super rápida eu adorei ter respondido vocês que quiserem estar respondendo essa tag e deixar aqui como resposta eu vou adorar assistir as meninas também vão adorar todo mundo vai adorar assistir então é isso então cliquem em gostei pra mim se inscrevam aqui no canal pra vocês ficarem atualizados me sigam aí nas redes sociais instagram fanpage twitter se quiser mandar um e-mail pra mim eu respondo assim com certeza então vou estar tudo aqui explicadinho aqui na caixa de informações e eu espero vocês no próximo vídeo beijo e bye bye